Um homem de 31 anos de idade foi preso pela força tática pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis A polícia apreendeu três porções de maconha e R$ 3.020 em cédulas de valores diversos o que caracteriza o comércio de entorpecente Em rondas, a guarnição notou uma aglomeração de usuários de drogas em frente a uma residência Ao avistar a viatura policial, o suspeito ficou inquieto Diante da situação, foram feitas buscas na residência onde foram localizados os entorpecentes e o dinheiro O suspeito foi detido e encaminhado para a primeira delegacia de polícia civil para as providências cabíveis